E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos com o 35º episódio do Detonado Mais Do Que Dindo e Velho e Maravilhoso de Nioh, jogando com o nosso querido e amado também, que se chama William, nosso protagonista, o Samurai Americano. É o seguinte, estamos no nível 42 com ele, estou com 65 mil anritas guardadas e a build dele está focada em usar espadas, né? Mais basicamente as katanas, porque aqui praticamente só tem katana, só uma arma que foi diferente, pegamos lá nas torres de Londres, que foi a espada bastarda, o resto tudo é katana, tudo é espada tradicionalmente, já muito conhecida oriental. E é o seguinte, vou dar uma upada, aproveitar que eu estou com essas anritas, e eu acho que o melhor para mim neste presente momento é colocar mais essência, assim minha espada vai ficar mais forte, sempre mais forte. Destreza não vai ajudar o corpo, corpo é bom colocar também, para aumentar a minha vida. Coloquei em corpo, estou nem aí, é o nosso vigor. Espírito guardião, eu acabei de ganhar um na última missão que nós fizemos, este também é um espírito de fogo, reparem que ele é da mesma cor que o Kato, a raposinha, e agora é o Hinesume. Eu não tenho a descrição do que é este espírito guardião, eu não sei direito o que ele é, parece um ratinho, é um ratóforis, quase certeza que é um rato. Tá bom, eu gosto de rato, eu gosto de rato, eu não gosto de rato, mas eu gosto de hamster, então vamos fingir que ele é um hamster. Estamos aqui com mais uma missão para fazer, na região de Shugoku, a última foi extremamente difícil, foi a missão secundária que fizemos aqui, e agora só falta mais uma missão secundária, que se chama, eu não consigo ler o nome porque a minha câmera está lá em cima, mas é duas espadinhas de dificuldade, duas espadinhas vermelhas. O que me interessa realmente é finalizar a área, tomara que não apareça nenhuma missão secundária a mais, para eu poder ir logo para a próxima região, e as recompensas daqui serão Espírito Guardião Aya Komori, e a Atagisa Sadamuni, e dois textos antigos, tanto da Atagisa Sadamuni, vai dar para forjar no ferreiro essa arma, e a armadura de Kingo. Antes de prosseguir, eu vou tentar aprender alguma habilidade, eu não tenho pontos de habilidade suficientes, então eu vou estourar os cabelos de Samurai Jovem, cabelo de Samurai Experiente, cabelo de Mago Onimio Jovem, e cabelo de Mago Onimio Experiente. Tem um monte de prédios espirituais para usar, olha aí, pedra grande, pedra de Amular, tenho 24, mas isso não me interessa por enquanto, por agora. O que me interessa é ganhar esta habilidade, permite que você prepare dois Talismans de preguiça, fazendo isso o meu jogo já está ganho para todo um sempre. Eu preciso de mais quatro para continuar upando esse Juts, eu vou guardar mais Magia Onimio, Omni-O, Onimio, tanto faz. É, Magia, ponto de Magia. E, para alocar, eu preciso vir no Santuário de novo, preparar o Jutsu, eu tenho uma nova. Eu vou trocar alguma que eu estou usando, Talisman de Fogo. Eu vou continuar só com o Talisman de Fogo, o Elétrico eu vou sacrificar, para poder usar o Talisman de Preguiça. Permite que você prepare dois Talismans de Preguiça. Esse que eu gosto. Uou! Agora vai. Nossos mobezinhos ficarão preguiçosos para todo e um sempre. Vou nessa missão. Kobayakawa Hideaki falando com a gente. Sir Anjin, mil perdões por chamá-lo com tanta frequência. Hoje solicitei sua presença, porque minha melhor espada foi roubada por bandidos que atacaram minha liteira. Eu não me feri, mas como bem sabe, a espada é a vida do guerreiro. Concordo. Eu preciso recuperá-la. Eu, Hideaki, vou aniquilar esses bandidos e recuperar a minha espada com minhas próprias mãos. Foi o meu primeiro pensamento, hein? Não pensou. Mas, como líder do clã, seria irresponsável mergulhar de cabeça numa situação perigosa. Você poderia ir no meu lugar? Também. A mesma coisa que o outro pediu, esse também pediu. Com a mesma cara de pau. Deixa eu ligar aqui minha luz. Mas minha luz tá meio ruim. De ligar. Aí. Aí, consegui. Tava muito escuro minha cara. Não adianta nada. Colocar face aqui, você vai ficar escurão. Não é verdade, meu povo? E minha pova? Seguinte, eu tô morrendo de calor. Tá muito calor. Hoje. Eu tô quase, quase expurgando aqui, suor. Ainda bem que eu tenho um ventilador bem na minha cara. E esse microfone, ele não capta sons de vento. Se eu tivesse com o headset aqui, eu estaria na roça. Eu estaria sofrendo. Porque o headset, ele pega o som do veito. Esse microfone aqui de mesa não pega. Ainda bem. Olha, mais um pouquinho de unheater, eu consigo pau níveis. Então, eu vou realizar umas oferendas. Umas lanças. Aqui, ó. Tá certo. Ganhei dois. Elixirzes. Sei que não é assim que fala, mas tá bom. Elixirze. Ah, eu também dei uma trocada no nosso traje. Vendendo várias armaduras, pedra espiritual pequena. Dei uma trocada no traje e fiz um Fashion Samurai Souls. Já vou mostrar. Subi de nível. Colocar mais um em corpo, ó. 1782 de vida. Cada vez a nossa barrinha de vida aumenta. Olha o Fashion Souls que eu fiz. Coloquei uma roupa meio vermelhada. É que tá meio escura essa parte, mas tá bem vermelha essa roupa. Ela é bem vermelhinha. Estilo vinho. E ficou show de bola. Show, pessoal. qual o nosso objetivo aqui? Qual o nosso objetivo aqui? Os conspiradores. Nível da missão 45. Derrote os bandidos. Recupere a espada de Kobayakawa Hideaki. Então seja por isso. Antes de mais nada, eu vou ver se atrás tem alguma coisa. Ver se tem chão pra pisar. Aqui não tem chão. Aqui tem chão. E uma barqueleta totalmente quebrada. Mais pra frente. Colocar o arquinho e descer dentro desse pessoal. Estão fazendo churrasquinho esperança. Então vai morrer. Tome. Pode vir os dois. Vem os dois. Vem os dois. Um já foi passar a boia. Sem dificuldade nenhuma. E a minha pergunta pra mim mesmo é a seguinte. Eu troquei de espada? Troquei. Essa é a nova espada. Tem que chegar logo com a familiaridade de alta que o bicho tá pegando. Vai ficar bem mais forte. Pra cá tem como pisar. Eita, nós. Tomei um tiro. Tomei um tiro de canhão na cabeça. Eu vou ter que matar aquele cara. Deve ter um cara tacando tiro de canhão em mim. Tem mais canhão? Deve ter. Então eu vou vir me protegendo pela beirada esquerda. Vem a bicho. Cara de lança. Olha o que já tá sugando nossos golpes. Tá um absurdo. só pra finalizar. Fazer um arranca-cabeça. Aí não pode brincar muito. Nesse cantinho. Talismã de sinalization. Lá em cima tem um cara tacando tacando canhão. Ele tá mirando lá pro outro lado. Tem mais ninguém. Tá passando um carro de funk aqui na rua. Olha! se eu não tivesse esperta. Vacilou, rapaz. Interessante que eu tô cortando a cabeça de todo mundo. cara, com espingarda. Esperar outra espingardada. E finalizar. É olho shot. Perdeu o olhinho. Esse perdeu o olhinho. Nunca mais vai ver as maravilhas do mundo. Olha que mentira. O cara tava caindo. Se eu não desse mais nenhuma espadada nele ele ia obviamente cair. Mas como eu dei espadada ele levantou. Só de pirraça. Consegui acertar o cara de trás. Boa! E aí, você aí? Tá caçando a dupla no style. Como você se defende, rapaz? Ih! Abusou da sorte. E eu continuo sendo visado pelo canhão. Não pode subestimar o canhão. Vamos ver o que eles estavam guardando. O que eles estão guardando ladrõezinhos? Nada? Ah! Tinha que ter alguma coisa. Não seria possível. Vamos ver o que que é. O Shigatana dupla Seki Kanenori. É o que nós pegamos agora? É. É melhor do que que eu tava. Ó, eu já deixei ali no canto. Apesar de eu não estar usando. Eu não estou usando justamente por causa da... Do investimento na katana que eu já fiz. Mas será que tem como eu vir pra cá? Tem um ladinho. Ah, o cara veio nas costas outra maldade. Bomba meu boi está funcionando muito bem. Saquei de Dayondin. Aqui não tem continuação. aí já vieram alguns malacos me encher o saco. Toma aí. Vou rolar você primeiro. Realmente essa katana está demais. se não fosse ela estaria bem mais difícil. Tem como subir? Não. Ó, o kataneiro. Pode vir, kataneiro. De vez em quando é bom usar uma habilidade, né? morreu. E aí já encontrei uma entrada. Vamos entrar nesse barquinho. Vamos ver o que que tem nos potes. Muito dinheiro. Afinal, esses piratas devem saquear tudo e todos. Parece que essa porta deve ser aberta pelo outro lado. Fica a dica. Sempre no começo do mapa existe um atalho, né? Isso aqui já está descoberto. Mais alguma coisa aqui? Nada. Nenhum inimigo. Mais uma porta. Temos aqui um corpinho. Ih, tinha que ser voltar dos slimes. Todo lugar que tem alga tem slime. Não adianta, tem que tacar fogo nele. Toma fogo. Bom, esse foi especial. É bem mais resistente do que os outros. Dá. Ai, 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 ai. Que isso? Que traíra. Que machadeiro traíra, hein? Quase que me derrubou. Mais um corpinho estendido. Dois sais. Tendo tudo que tem. Pra não perder nada. Eu tenho dois caminhos. Esquerda e direita. Differcation. Ah, tá. Aqui é o lugar onde eu vim por fora primeiro. Eu acho. Eu acho que é. Com carinha aqui em cima. Será que eu acerto? Dito e feito. Eu vou subir logo. Vamos ver o que tem no andar de cima. Já avistei um pirata. Mais alguém? Aqui tem. Mais uma cabeça destruída. Menos um. O bom é que não existe o flecha drop, o bullet drop. A ação da gravidade no projétil. Ele vai exatamente aonde você mira. Não importa a distância. Eu gostei muito disso. Eu fiquei se preocupando. Ah, então era esse que tava atacando. É, mas é pro outro lado que ele tava atacando. As bolas de canhão. Olha o cara que veio aí. Rapaz. O cabra é nervoso, viu? Pelas costas. Eu devia estar dentro de alguma dessas saletas. Um tumulinho. Alguém me atacou. Au. Vingança. Daqui que tava acendendo. Pra me atacar. Exatamente. Vamos explorando o interior barquístico. Uma armadilha? Uia, se eu tivesse caído nisso... Agora eu estaria na roça. Talvez eu consiga acertar daqui. Com certeza. É melhor já puxar o fecho de mecha. Pra tentar matar mais rápido. Ele até desfigurou. Até desmontou. Belê, morreu. Eu não vou descer ainda não. Eu vou ver o que tem aqui em cima que eu tô curioso. que isso. Só um balzinho. Nenhum perigo. canhão de mão de mão novo. Canhão de mão novo. Olha aí. Já ganhamos até munição pra ele também. Fuzil canhão agora. Nervosão. Olha o tamanho do negócio. Olha o trabouco. Eu vou me arriscar caindo aqui. Martelo Yari, Yari. Um Kodaminha? Puxa, achei um Kodama. Vai lá pro santuário. Vai. Chega de ficar com medo. Mais uma arteli Yari. E dois no mesmo lugar. Tá. Então isso não era um atalho. Porque aqui é o começo mesmo. Certo? Não era um atalho. Diferente do que eu pensei. Mas tá demorando pra eu descobrir outro santuário, não? aqui em cima já tá tudo explorado. Eu vou vir pra esse barquinho. Vamos ver o que tem nesse barquinho. coisas no chão que impediram minha passagem. Arco longo Shigedo. Ai, mais um arco longo. Não é melhor que o nosso. Vamos ver o que tem aqui em cima. Onde o cara morreu. E mais um Kodaminha. Oi, Kodaminha. Esse é do chapéu pretinho. Vai lá. Vai lá pro santuário. Tamo junto. Dá pra eu cair no outro barco. Então, bora. Digo, bora. Tá bom. O que tem nesse barco? Ih, rapaz. O que é isso? Fantasminha? Tem até fantasma nesse jogo. Eu não tô crendo nisso. Eu não vou beber o boi no fantasma porque parece que tá favorável pra isso. Tem a cabeça azul do lado. Aí, derrotada tranquilamente. Madeira de primeira. Sinjunitashi. Volta a Katana aí que não é melhor que a nossa. E aqui dentro. Vamos ver a recompensa. Remédio Shinjuku. Pincel sagrado. Caixa de Shinobi. Pedra espiritual. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O barco tá todo arregaçado. Pra cá. Não tem como cair. Eu tô vendo o Kodama. Haha! Olha o Kodama ali. Eu vou enfrentar esse cara seja lá quem ele for. Porque eu tenho o meu espírito. O meu novo espírito. olha aí que espírito que eu tô. Não é o do rato? Eu troquei de espírito quando eu terminei a última missão. Eu não cheguei a usar o espírito do rato? Sério? Vamos dar uma olhada nos status. Ah, eu tô com o casal de raikê, Pra mim eu tinha mudado, hein? Pro rato. Eu não mudei, não. O da minha tá ali. Todos os espíritos de Kodama desta missão foram guiados ao santuário. Pela primeira vez na vida eu consegui ganhar todos de uma missão só. Acabei voltando para o primeiro santuário. Como as espadas não têm durabilidade, eu não tenho necessidade de descansar. a não ser que eu queira fazer a recuperação, recuperar o que eu perdi. Eu já tô vendo mais algo ali. Algo para pegar. Será que não tem um jeito mais fácil de chegar lá em cima? Eu devo ter perdido algum atalho, hein? Devo ter perdido atalho. ai meu Deus por que eu já passei tudo a marca de sangue das paredes bem detalhada eu vou ter que descansar não tem escolha eu tô com poucos elixirs recupero 7 estoque foi repouso vou fazer algumas referendas só para completar 8 martelo Yari vai pro saco machadinho estiloso elixir pronto e agora para ir correndo até lá hein como é que faz tá faltando um lado para eu ir certo é por aqui acho que é é tá nois eu vi um monte de gente aqui atrás de mim não não e veio muita gente atrás de mim eu vou ter que correr mais sai da frente aqui parece que é o caminho certo e tem capeta também alguém vai ter coragem de me seguir eu fiquei na linha da morte entre o céu e a terra para lá eles não estão me seguindo eu parei bem na frente de outro capetão aí deu certo deu certo ele não veio então tá bom parece que eu caio nesses lugares se eu ir mais pro lado eu morro que bom que é um cara de marchada ele não é tão difícil assim a não ser que ele me derrube né algo que eu não estou contando porra me deu um elixir very good vela de evocador vou passando passando ah você que fez bague tranquilo e favorável daquele lado uma porta vermelha desse lado estou vendo um semiportão ali um semiportão mais nada escondido munições tá certo só falta eu precisar de alguma chave para passar essa parte abrir vamos ver o que tem nessa portinha vermelha lugar bonito tem um item no meio ramo de morojo e rapaz já vou preparar o acerol na mão opa é esse mesmo o acerol na mão já estou tomando um couro lascado aqui estou ficando preso nos lugares o que eu posso usar para me ajudar contra esses dois ninhinhas é esse ataque um morreu o cara é muito rápido é tipo o Hattorihano aí matamos dois boa e já nasceu mais gente o demonião da katana dupla é o cara que eu não gosto de lutar mas o tech está de boa derrotado e missão concluída já até que foi fácil eu achei que vi um monte de gente aqui achei que ia ser semi infinito mas não foi ganhamos essa parede é estranha deve ter alguma coisa a mais secreta por aqui tem meio que uns rostos desenhados na parede bom infelizmente eu não estou conseguindo identificar não nada de diferente então está bom armadura de líder da unidade vamos continuar deu meia hora de vídeo nem percebi distraidão aqui esse mapa foi muito massa muito bom esse é o clã do orelhinha de coelho do orelhinha do orelhinha A Anjin... Eu não sei o que fazer isso... Porque eu não troquei pelo rato Ele não me possui automaticamente Eu acho Quando eu ganho o rato Os conspiradores Minha espada você encontrou Muito obrigado Serendim A espada é a vida do guerreiro Vida não, alma Como? Um yokai ninja sempre tem algo para surpreender Bom, você está vivo É isso que importa Aceito essa espada como símbolo de minha gratidão Ainda há muitas coisas que eu gostaria de pedir ao senhor Mais uma espada Será que é melhor do que a nossa? Bom, acabaram todas as missões secundárias Para fazer nesse mapa Até que enfim Eu vou para o santuário Primeiramente Para Acho que eu preparei o jutsu lá e nem usei O talisma de preguiça Acabei não usando Espírito guardião Tem o Hinezumi O rato E o Aya Komori Que é do vento também Eu vou colocar o Hinezumi primeiro para testar Eu não lembro se eu já testei aqui no detonado Mas de qualquer forma Vou colocar de novo E o Aya Komori É o morceguinho do vento Eu só estou curioso para ver se a espada é melhor Bom, ela não é melhor no ataque em si Mas é capaz que olhando os efeitos especiais Ela se torne melhor Por algum motivo Dos efeitos especiais Depende de quem está usando Eu vou continuar com o que eu estou usando Já está com 420 Familiaridade Está muito show Beleza, pessoal Tem um monte de coisas novas Que depois eu vejo Olha esse negócio Tem cabelo Que loucura, não? Olha, é bem leve Tem cabelo ainda Nossa, então era peruca Era plique Bom, pessoal Terminando esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueçam de apoiar Dê um joinha Favorito, comentário bonito Se inscreve no canal se não está inscrito Um forte abraço a todos Até a próxima No próximo episódio Vamos pegar o barquinho para a próxima região Que eu não sei qual que é ainda Abraço a todos Falou e tchau